Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou experimentar aqui junto com vocês, vou testar com vocês algumas canetas que eu tenho da minha coleção de material escolar. Eu acho que a gente já pode chamar isso de coleção, né mãe? É, tem muita coisa. Já tem bastante coisa, vamos chamar de coleção então. E assim gente, eu escolhi só algumas coisas porque não dá pra testar tudo, senão vai ficar um vídeo do... Eita. Isso aqui não dá pra aparecer aqui não. Enfim, não dá pra testar tudo aqui no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então eu peguei algumas aqui que eu acho que vão ser mais legais assim da gente testar juntos. E assim, dessa vez a gente veio aqui com novidade. Bom, no outro vídeo que a gente fez mostrando o material escolar... Já vai contar a novidade? Vou contar. Não, daqui a pouco você conta. Não, não, vou contar, vou contar, ó. No outro vídeo que a gente fez mostrando o material escolar, a gente falava que tinha coisas que eram pra folha preta e a gente não tinha folha preta e eu arranjei, tá aqui, ó gente. Vamos testar hoje junto com vocês. No outro vídeo não deu pra gente testar porque a gente não tinha folha preta. Esse aqui na real não é nem folha, né. É uma divisão de caneta inteligente preta, mas que dá pra usar igual. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Separei essas canetas aqui, ó. Tem marca-texto, tem brush pen, tem caneta em gel, tem lápis de cor, tem marca-texto diferente. E temos aqui caneta neon também. Então, ó, já vai deixando um like aí no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. E aproveita, já me segue em todas as minhas redes sociais, meu Instagram e os meus TikToks vão estar aparecendo aqui na tela. O meu Instagram é eu.viki e eu tenho dois TikToks, o wishviki e o wish.viki, tá bom? Então, me segue lá. Eu tô postando sempre vários conteúdos super legais pra você. Pra vocês, no caso, né. Enfim, é isso, gente. Vamos começar. Vamos começar, então, por esse lado, gente, que são os marca-textos da Estabilo Boss. Eu tenho outros de Estabilo, só que eu peguei esses aqui, que é o da Estabilo Boss, que é desse formato. E é o que eu tenho mais quantidade, então é o que eu vou testar. Eu tenho duas cores neons e tenho duas cores pastéis também. Já tô aqui com o meu caneta inteligente, que é a folha branca, porque esse aqui são de folha branca. Então, vamos lá, ó. Vou começar por esse neon amarelo. Eu não tenho pastel amarelo. Acho que esse é um bem personal, esse aí. É, eu acho que eu tinha um pastel amarelo, mas eu acho que eu perdi. Esse é um tradicional. Vou fazer aqui uma linha. Olha isso, gente. Ele é bem vivo, né? É. Dá até o olho. Mas eu acho lindo esse. Eu não gosto. É isso. Vamos agora pra esse laranja que também é o neon. Olha esse. Bem vivo, né? Olha isso, gritou perto do outro. Vamos agora pro último neon. E aí a gente vai testar o pastel. Apagou o amarelo. Apagou o amarelo. Nossa, esse verde é bonito. Esse é bonito. Esse é bonito. Gente, inclusive eu tenho dois iguais, olha, do verde. Olha. Pastel. Mas tudo bem. Agora vamos pras cores pastéis, que eu acho muito fofinho. Esse roxo é muito lindo, olha. Até que o tom é pastel, mas ele aparece bem. Não, ele aparece muito bem. Todos. Todos aparecem muito bem. E as cores são muito fofas. Eu acho muito lindo. Esse é mais clarinho. Esse é mais clarinho, mas ele é lindo. E dá pra ver bem também. Isso que importa, né? Agora vamos pro laranja. Olha o laranja neon. E agora o laranja pastel. Esse não vê. Nossa, esse é muito claro. Esse não vê. É. O verdinho. Olha o verde neon. E olha o verde pastel agora, hein? Olha a diferença. A gente começou do mais escuro. Só os laranjos. É, tá clareando. E agora pro azul, que parece o verde, né? Olha aqui. Nossa, é muito parecido. Parece. E esse último aqui é verde também, então não tem pra que eu testar dois iguais. Deixa eu colocar aqui, ó. Gente, eu não consigo fazer linha reta, mas esse azul é lindo. Pra mim, as duas cores mais bonitas são o roxo e o azul. O rosa também é bonitinho. Né? Posso falar o meu? Ah. O primeiro verde. Nossa, é bem filmativo. É, ó. Esse neon. Não é, né? Pra marcar texto, pra chamar atenção. Mas é que eu sou clean. É. E o amarelo que eu achava lindo, eu não gostei. Não gostei também. É. Vamos agora pra brush pen. E esse kit aqui de brush pen, gente, é um kit diferente. Eu tenho muita brush pen. Eu tenho brush pen neon. Eu tenho brush pen pastel. Eu tenho brush pen metálica. A metálica é nova. As outras eu já mostrei aqui pra vocês. Mas essas aqui eu acho que eu não mostrei os tomos. Ela tá olhando pra lá, porque lá tá o pote com tudo. Então eu peguei aqui pra mostrar pra vocês esse kit, que são, ó, da Faber-Castell, super soft, que são o kit da brush pen em tons de pele, gente. Eu achei isso incrível. Tipo assim, pra quem faz aqueles desenhos profissionais, é incrível. Então me desenha aí, ó. Qual é o meu tom de pele? Tá bom. Acho que é esse aqui. Tá bom. Vou desenhar. O que você vai fazer comigo? Não é pra ver. Gente, seguinte, eu tô só fazendo aqui os detalhes, né, com esse outro tom aqui, só pra minha mãe ver o desenho incrível que eu fiz pra ela. A cor do seu cabelo, escolhe aqui uma. Eu sou loura. Qual? Ai, ai, eu não sei. Vou pegar esse aqui. Tá bom. Tem nada a ver, mas tudo bem. Tô preocupada, como é que eu tô ficando? Vitória, tem que ter que me deixar bonita. Você tá linda. Você faz onde você tem a franja, é meio assim. Imagina. Olha o que que ela tá fazendo. Vai, mostra aqui agora. Vamos ver. Vamos ver. Olha a minha mãe, gente. Ai, eu gostei. Ficou fofa, ficou? Ficou. Então, agora vamos voltar aqui pro assunto do vídeo. E, ó, vou mostrar os tomos pra vocês. Começando pelo mais clarinho, que é esse que eu usei pra fazer o tom de pele aqui da minha mãe no desenho. Gente, eu não sei escrever com o brush pen, tá? Eu vou só fazer a linha aqui, ó. O brush pen, pra quem não sabe o que que é, é uma caneta que tem a ponta de pincel. Então você usa pra fazer seus títulos, enfim. Como se estivesse com o pincel na mão. É, mas você também pode desenhar com elas, até porque é meio que fosse um pincel. Segunda mais clara é essa aqui. Essa aqui. Ih, parece. Parece, não parece? Não. Não? É tom sobre tom. Parecida, né? Então, parece. Parece. É, gente. Eu falo, parece. Não. É tom sobre tom. É, isso mesmo. Tom sobre tom é o que, gente? Tá certa. Viu? Eu sempre tô certa. Agora mostra aqui. Ah, é, né? Olha só. Deixa eu colocar aqui pra vocês conseguirem ver. Ó, o mais clarinho. Tô fazendo pro mais escuro. Aqui, ó. Gente, eu juro, as cores são lindas, né? São perfeitinhas. Ó. E tem essa aqui, que é a mais escurinha. Pronto. Olha só, gente. É pouca caneta, mas que dá, tipo, pra fazer um bom desenho, sabe? Ó, eu vou mostrar pra vocês agora como é que é pra vocês escreverem com a brush pen. Mas, tipo, eu não sei escrever, então não leva muito sucesso. Ó. É meio que isso, tá, gente? Gente, vira aqui agora pra gente ver. Gente, estrangeirinho, estrangeirinho, estrangeirinho. Ó, gente, ficou assim o desenho da minha mãe, os tons e o que seria pra fazer com a caneta e o que eu fiz, né? Tá lindo, tudo lindo. Eu acho que ficou melhor no desenho, hein? Aham. Tá brincando, gente, vamos ver. Bom, agora vamos lá, pras canetas em gel, gente. Ó, temos aqui esse tom verde de água, que é lindo. Eu vou fazer um coraçãozinho com cada um. Pintar um pouquinho dentro pra vocês verem mais a cor, ó. Deu pra ver? Dá pra ver. Temos aqui o azul. Gente, são lindos. Jura, tudo é muito lindo. Essa é a sua caneta aqui. Ó, usei essas duas. Ó, tem outro tom de azul, bora pro outro, então. E essas canetas aí são super macias. Ela tem a ponta fininha, né? É, mais ou menos. Aqui, ó, o traço dela. Aham, tá. É, mais ou menos. Vamos pra mais uma aqui, ó. Agora o roxo, roxo escuro. Olha, gente, elas são super boas, assim, pra escrever. E são... As cores são lindas, sabe? Eu amo as cores da caneta em gel. O rostinho mais claro. Agora temos aqui um rosa, bem rosa. Vamos ver. Nem eu lembro como é que é a cor desse. Nossa, que ó, bem... Gente, o Vitória é assim. Ela ama ficar experimentando a caneta. Por isso que ela quis gravar esse vídeo. Ela adora. Eu amo mesmo. É. E agora temos aqui a caneta cinza. Que eu acho lindo pra quem gosta de fazer aqueles resumos mais cleans. E eu tenho duas canetas brancas. Que, no caso, né, no papel branco, não aparece. Mas a gente... Ó, não aparece. Mas hoje você está preparada. Hoje eu estou preparada. Então vamos pra folha preta. Ó. Fazer um coração. Não vou mostrar ainda. É porque foi o que eu falei, né? Não é folha, então ele fica meio... Até porque ele tem textura aqui. Mas olha aqui como ele fica vivo. Olha. E agora vamos pro momento dos lápis de cor que são para folha preta. Eu tenho esse kit completo e mais algumas intrusas aqui que são metálicas. Tem várias, né, real? E a gente vai testar tudo na folha preta. Bom, separei aqui algumas cores pra gente testar porque não vai dar pra testar isso tudo, gente. É muita cor, entendeu? Não dá mesmo. Mas olha, separei aqui algumas cores e algumas desmetalizadas também. tem uma, duas, três, quatro metalizadas e o resto é normal. Então vamos testar, ó. Começando pelo branco. Olha, gente, como é que fica. É que ele tem textura, tá vendo? Isso aqui tem textura. Ó. Então não pinta 100%. Mas olha aqui. Lindo. Agora vamos pra esse amarelo. Bem vivo, hein? Lindo, lindo. Gostei dele. Porque isso é com uma camada, né? Você fazendo mais, fica mais forte ainda. É. Olha. Olha esse azul, mãe. Azul piscina, eu amo. Azul piscina é bonito. Agora eu vou deixar o metalizado pro final. Vamos pra esse... Ah, não. Esse aqui já é metalizado. Então já vamos pro metalizado. Bom, vamos lá. Começando por esse rosa. Olha que lindo. Nem parece metalizado, vai. É, mas eu esperava mais do rosa. É. Vamos então pro rosê. Parece um laranja. É, não gostei não. É. Metalizado tá me decepcionando, porque não tá parecendo metalizado. Aqui é metalizado, aqui não. Ó, vamos pra esse verde metalizado. O metalizado tá ficando tudo fosco. Olha aí, ó. É, gente, não é metalizado isso. Olha isso. Vamos pra esse cinza. Eu tô colocando fé nele. Ah, esse foi. Esse foi, mas também, ele não é metalizado. Mas o outro, sem ser, ficou mais bonito. Esse aqui ficou feio, né? Aham. O rosa foi o mais me decepcionado. É, gente, é a nossa opinião, né? E esse aqui também. Esse aqui também, que parece... É, Vitória, é a nossa opinião. Sim, é, óbvio. Mas coloca aí nos comentários o que vocês acharam aqui das cores. Levanta. Decepcionou vocês? Ou não? Ah, sim, é uma decepcionada os metalizados. Porque ainda não tinha testado. Vou pegar esse rostinho aqui pra gente testar também, que é metalizado. Ah, e esse é lindo? Ah, mas nem aparece muito. Não aparece muito, mas dá pra ver que ele é mais metalizado. Mas pode usar no papel branco? Ah, acho que pode. Vamos testar, ó. Ah, pode. Ficou mais bonito. Fica mais lindo ainda. É, parece mais. Vamos fazer aqui, ó. Com as outras cores. Aqui pra gente ver. Olha o cinza. É. Mas também não é metalizado, mãe, na folha. É. Ah, e esse sim, ó. Mas também não é muito metalizado, não? É, né? Não. Vamos fazer aqui, ó. O último metalizado. E o do outro eu vou pegar aqui, ó. Esses dois e vou fazer uma linha. Uma linha. As cores são meio fortes. Fica mais do que aqui. Mas tudo bem, porque até é difícil mesmo arranjar lápis que seja pra folha preta. É. E... Esses são pra folha preta. É. Mas eles também ficam ótimos. Vou pegar um normal pra gente ver a diferença. Ficou... Ah, é. Pega. Pega normal. Vou pegar um normal. Peraí. Separei aqui algumas cores da caneta... Da caneta não, né? Do lápis normal. E, inclusive, peguei da mesma marca. Esses aqui, todos pra folha preta, são da Faber-Castell. Então, eu peguei também da Faber-Castell pra gente comparar aí a diferença. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar aqui na folha branca pra vocês como é que fica. Ó, essa cor normal deles. Gente, muito linda, hein? Eu tô passando fraquinha, tá, gente? Então, o rosa claro é pra aparecer na folha preta, né? É. Pela lógica, deveria. Olha o rosto. Muito bonito. As cores são lindas, né? É. Gente, que caderno colorido, hein? Parece caderno de criança. Testando as canetas, testando escrever. Ah, esse aqui eu peguei de novo, né? Esqueci. Vamos pro amarelo. O amarelo não aparece muito, né? Então, no preto deveria aparecer muito. Vamos ver? Vamos ver. E qual o último que eu peguei? Ou já testei? Ah, o azul. Que a gente tem aqui o azul dele pra folha preta, que ficou assim, ó. Ele apareceu bem. Só que não é o metalizado, mas... Ó. Eles são até bem parecidos. Eu tô passando muito fraco, tá, gente? Bem parecido. Mas eles são, ó, acho que eu passei forte agora. É. São bem parecidos. Agora, vamos pra essa folha, que é o que a gente mais quer saber, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui esses dois lado a lado. Ah, não. Vou fazer não. Vou fazer aqui. Ó. Aparece normal. Aparece mais que aquele. É. Gente, diferença nenhuma. Que história é essa aí, pra folha preta? É só pra criar outro kit. Vamos pro roxo. Tá igual. Se duvidar, vai até melhor. É. Vamos pro laranja, porque esse aqui ficou parecendo um laranja, né? Então agora a gente vai pro laranja original. Gente. As cores tão mais vivas. Levanta aqui, ó. Tão mais vivas. Do que o outro. Bora pro amarelo, que a gente tem o amarelo aqui. Então agora a gente testa aqui. Ih, quebrou a ponta. Não tem problema. Mas já deu pra ver, já. Deu pra ver? Então tá bom. Aí. É isso. E o rosa, agora pra finalizar, ó. Temos aqui também o rosa. Mesma coisa, gente. Não muda nada. Eu acho que esse aqui ficou um pouquinho mais forte que esse. Então é a dica. Não tem a necessidade desse aqui, né? Nenhuma necessidade desse, gente. Vocês podem usar aí o normal de vocês. Que fica tão lindo. Se quiser fazer algum trabalho na folha preta, na cartolina preta, né? Pode usar esse daqui, ó. Pode usar. Assim, não sei as outras marcas, mas da Faber-Castell, ó. A prova tá aí. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo mesmo. Pode usar a cartolina preta pra fazer aqueles trabalhos de apresentação. É. Esse daqui eu só prefiro por conta da estética mesmo dele, da Aparexia. Que ele é preto e eu acho muito lindo. Caneta preta. Que eu acho muito chique. Muito chique. Então eu só prefiro mais por isso. Mas quem não tiver... Mas é só por uma coisa mais fútil mesmo. Mas quem não tiver esse, tem do outro que todo mundo tem, né? Eu acho que esse é mais caro que esse. E provavelmente deve ser mesmo, pela lógica. É mais caro. Então, assim, gente. Eu, se fosse eu comprando material escolar, vendo que não tem nenhuma diferença... Agora que você acabou de descobrir, né? Eu, obviamente, compraria esse e não esse. Então fica ali. Como é que seja mais bonito e tudo, eu compraria esse, no caso, né? E vamos lá. Agora vamos testar esses marcadores aqui, gente. Que, assim, pode parecer normal, igual o da Estabilo. Mas não é, gente. Até porque eles têm uma diferença. Eu vou mostrar já já pra vocês. Ó, gente. Tô aqui já marcando. Pra mostrar pra vocês. Inclusive, é legal a gente comparar até minhas cores, né, mãe? Da Estabilo. Ah, verdade. Eu não sei a diferença de preço. É a mesma marca. Não, não. Esse aqui é da Cis e esse é da Estabilo. Eu não sei a diferença de preço entre um e outro. Mas eu imagino que da Estabilo seja mais caro. Mais caro o quê, né? É, porque da Estabilo é uma marca mais chique, ó. Mas o que esse faz é que ele não faz. Pois é. Então esse aqui já tá melhor. Essa corzinha aqui é o azul. Eu não tenho um azul desse, mas eu tenho um verde de água que a gente vai colocar aqui embaixo dele, ó. Olha isso. Muito forte. Nossa. É que tudo bem, né? Essas são pastéis. Ó o rosa. Ah, até que não é tanto, assim. Só um pouquinho do tom. E o roxo. Ih, ficou as três seguidas aqui, ó. É. O roxo é a mesma coisa. É, o roxo é igualzinho. Mas tem uma coisa, gente, que vocês podem ver que aqui em cima é o marca-texto. Aqui embaixo é o marca-texto branco pra folha preta. Não, não é, gente. É um apagador. Então, ó, a gente vem aqui. Ai, meu Deus, eu marquei errada. Era pra marcar o negócio que vai cair na prova, eu marquei sem querer a outra parte. Isso é muito bom. Gente, perfeito. Perfeito. Ó. Ui. E assim, gente, só uma coisa. Vocês podem ver aqui que o que menos sumiu foi aqui o verde. Que aí o roxo mais ou menos e o rosa sumiu totalmente. Porque aí é a diferença de cores. Então, se você comprar uma cor mais clara, ela vai sumir mais fácil. Mas que também fica ótimo desse jeito igual do verde aqui. Fica ótimo. Fica ótimo. Mas, olha isso, gente. E quem nunca marcou, né, errada. Nossa, eu sempre marquei errada. É. Quem nunca marcou errada? Acho que é impossível. Ah, aqui não pega mais porque eu já passei o negócio. Mas, ó, vou passar aqui. Ó, como o rosa, que ele é mais clarinho. Ele até ficou meio falhado aqui porque eu passei por cima do produto. E se pegar a outra marca e passar em cima? Funciona? Vamos testar? Vou pegar o rosinha também. Não, passa em cima de onde você apagou. Ah, tá. Ah, então, marcou errado e qualquer coisa você pega o do amigo emprestado se não tiver outra marca. Apaguei errado e não era pra apagar esse. Ih, mas olha que a cor dele como fica. Mas aí marcou de novo. Mas olha que a cor. É, virou laranja, né? Virou. E ele não apaga, né? Ó, não apaga. Mas esse aqui ele apaga totalmente e é maravilhoso. E é satisfatório de ver isso, gente. É muito bom, né? Por mim, eu ficaria o dia inteiro. E olha a diferença do outro, como é que fica. Olha isso, olha a cor disso. Tá nem laranja, tá um verde podre. Sabe comida podre? Tá parecendo isso. E agora vamos pro último quinto de canetas, que são essas canetas neons, que também é da CIS. É da CIS Lumini INK Tinta Líquida. Ó, eles são realmente uma tinta aqui dentro. Eles são uma tinta meio, dá pra ver que tá líquido aqui dentro. Ah, é líquido? Líquido, líquido. Líquido, líquido. Eu não tinha reparado. Que legal. Ó, não dá pra ver. Ah, tá. Não dá pra ver. É. Não vai dar pra ver, gente. Mas é tipo... Líquido, líquido mesmo. Chegou bem da hora isso. Vamos testar as coisas, ó. Agora ficou com pouco espaço pra testar, mas ainda dá. Olha. Olha a diferença. Vamos comparar com esse aqui da Estabula, hein. Essa também marca-texto? É um pouquinho mais ainda. Então, não fala. É tipo uma canetinha. Eu acho que isso aqui serve sim como marca-texto. Aqui não tá falando tipo marca-texto. Mas pela ponta que é, mãe. É. Ou então uma canetinha de ponta grossa. É. Mas eu acho que se você quiser usar como corretivo, tem problema nenhum, gente. Porque... Ele fica aqui, ó. Maravilhoso como marca-texto. Vamos agora testar esse laranja, ó. Vou passar aqui embaixo também. Pra gente ir comparando as cores. Porque a gente gosta, o quê? De criar rivalidade entre as marcas. Graças a Deus. Ô, Vitória. Tá brincando, tá, gente? Porque todas são boas. Todas são ótimas, gente. Senão não teria. Olha a diferença. Esse aqui é muito mais escuro, né? Não. E tem gente que prefere o mais claro. Outros preferem o mais escuro. Não. Todos são... Todos são muito bons aqui. Os que eu separei, gente. Só tem marca boa aqui. Só marca excelente. Eu amo a Cis. Eu amo a Estabilo. Tanto que eu tenho um kit de Estabilo. Eu tenho um kit de Brush Pen da Cis. Eu amo a Faber-Castell. Tanto que a maioria dos meus lápis é da Faber-Castell. Eu amo essas canetas em gel, gente. Elas são incríveis. Essas diferentes cores, né? Então, assim... Não é pra criar rivalidade. Mas é tipo pra gente testar. A gente me comparar. Porque eu acho que seria interessante. Até porque se você quer ir comprar esse material escolar 2024. Você vê qual você se identifica mais. Qual caneta, qual material você mais se identifica. Agora, esse verde eu põe, né? Essa depois eu põe. Aqui, agora vamos pra azul. Esse azul é bonito. Nossa! É bonito. Que azul. Gente, que lindo. E o rosa. E o rosa também tem tudo pra ser lindo, olha. Deixa eu ver. Vamos lá, ó. Caraca, mãe, olha isso. Muito lindo. Deixa eu pôr em cima desse. Nossa, não tem nenhum rosa assim. Não tem. Que lindo. Muito lindo. Ah, não. Só essa caneta aqui que é mais puxada pra esse tom também, ó. Ah, não. Mas aí é uma caneta fina. É, mas... Gente, coisa mais linda, né? Achei lindo de verdade. É... Os que eu mais gostei aqui... Deixa eu falar, ó. Dando minha opinião agora. O metalizado, eu me decepcionei um pouco porque eu não achei metalizado, né, ó. Nem na folha branca é metalizado. Ah, esse aqui até ficou um pouquinho. Mas os que eu mais gostei aqui... Qual foi esse, ó, mãe? Eu prefiro deixar pro pessoal comentar aqui, ó. Tá, então comenta aí, galera. Mas assim, eu gostei muito desses aqui. Tom de pele. Eu gosto muito desse tabilo, mas tem algumas cores que eu gostei mais. Como o roxo, o azul, esse verde também tá muito bonito. Esse kit aqui eu achei a coisa mais linda. Principalmente o roxo. Pra mim ganhou super. E... Eu acho que é isso, né? E eu acho que mesmo que é real. Se eu fosse pra escolher o marca-texto, eu escolheria o que apaga. Ah, é. Porque eu esqueci. Porque ele não tá aqui. Porque ele apagou. É, ó. Mas, sim, o que apaga. Porque além dele ser bonito, as cores serem lindas, né? É funcional. Ele é muito funcional, muito útil, gente. Porque quem nunca passou por isso, né? É, ó. E olha aqui, ele realmente aqui. É. E assim se acaba a minha folha. Olha aqui atrás, gente. Tá até manchada também. Mas assim, eu amei muito todas as canetas. Então, pra você que vai comprar esse material escolar de 2024. Fica de olho aqui no que você vai querer. E, ó. Tá aqui também a folha preta. Pra vocês verem, gente. O resultado. Então, assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho da notificação. Compartilha esse vídeo com geral. E é isso. Beijo. Fui. E aí